Galera, hoje nós estamos aqui no Pega ou Passa do Copa Arrancadão Manerex. Eu tô aqui com a rapaziada todos os procurados, manda aquele salvão feminino todo mundo aí. Meu nome é X-Class, é isso aí. Ó, o negócio é o seguinte, e é tração dianteira. Então faz um favor pra mim, deixa o joinha, beleza? Pra ajudar a gente, se inscreve no canal, vamos tentar bater 810 agora, tá? Que é precisando de seguidor, de inscrito, muito importante. Vamos que vamos, rapaziada. Primeiro de tudo é o Klai, hein, Klai? Ó, na hora que você pedir pra eu parar, Klai, só você vai lá. Ih, para, para. Parei. Você pega ou você passa? É pra quem que eu iria passar, chão? Eu acho que é pra mim, tenho quase certeza. Não, pro Biel. É, pro mais. É, não, pro Biel. É rápido, Biel. Eu sou sempre o último. Se vier bom, eu passo, eu passo. Você passa? Biel, você vai de Golf GTI 16 VL MK2, tá? Vem que ano? É, o 92. E o eu, Klai, vai de Ford Fiesta XR2 1961. Se fodeu. Ô, louco. Tava melhor o outro ver o Klai, queria falar não. Mas você se ferrou de grandão agora. Vamos lá. Duque, meu querido, como é que você tá, meu querido? Tô cagado de fome. Eu tô bem, e você? Tá se sentindo com sorte hoje? Ah, não, não. Já fui espancado já no Drift. Não, tá se sentindo com sorte? Foi espancado hoje? Usaram e abusaram de você e te deixaram na mão? Foi ruim? Foi ótimo. Você não viu o vídeo? Vai lá ver o vídeo de ontem, tá? Ele foi espancado no Drift aí, passou vergonha. Ixi, rapaz. Olha o que você fala pra parar, Duque. Pode parar. Parei? Pra quem que eu passo? Essa parte você vai passar pro Hokage. Hokage, como é que tá o dedo da folha, Hokage? De boa, todo mundo com sua família. Tá conseguindo conjurar uns jutsu, tudo certinho? Consegui, eu. Ah, então tá bom. Hã? Eu acredito aí nesses dias, o Naruto também. Passou? O Naruto passou de quebrada? Passou. Ah, então beleza. Duque, tu pega ou você passa pro Hokage? Eu passo pro Hokage. Você tem certeza? Ixi, rapaz. Que solúcio, cara. Que solúcio. Hokage, você vai de Akura RSX Type S, pai. Que solúcio, cara. 2002. E você vai... Ó, Duque, primeira vez que esse carro aparece num Copa Rakadão. Você vai de Santana, viagem. Ele é de DLC. Ele é DLC, eu não tenho. É pacote. Ah, você não tem. Troca comigo, pomude. Troca com o Biel. É, se eu não tenho, se eu não tenho, você vai ter que trocar com o Biel. Mas se eu não me engano, uma das regras era não valer carro de DLC. Não, mas agora tá valendo, tá valendo. Você tá doido que eu vou deixar esse Santana aí? Tá maluco, rapaz? Você é bicho louco? Ó, meu. Vai pegar o carro do Biel. Tem que pegar o carro do Biel. Mas não pode rodar de novo? Não, não pode rodar de novo. Qual carro que era, Biel? É o Golf GTI 16 Vavolimica 2, 92. Beleza? Show. Hokage, tia de Akura, tá? Gui! Opa! Tá se sentindo com sorte? Acho que sim. Então pede pra parar. Parou. Parou? Você pega ou você passa? Eu passo pra quem? Pro Simba. Cara, não vou passar pro Simba, vou pegar. Aí, ó. Megane RS, meu. RS. É um bólido, né, meu? Megane RS. É um bólido. É um bólido, meu. Um bólido. 2018. É um bólido. É um bólido, meu. É um RS, meu. RS. Para com essa porra aí, meu irmão. Agora é tu, King. Vai trocar motor? Hã? Não. Vou trocar tudo original aí, meu parceiro. Fecho. Tração dianteira, né? Tração dianteira, motor original. Motor original é sacanagem. Originals? Originals. King. Meu amigo Simba. Parei pra você sem querer. Você pega ou você passa? Eu... Eu pego. Caceta de asa. Foi ruim ou foi bom? Foi bom, viado. Eu acho que foi bom. É o quê? É o MG7 2022. O carro vale 20 milha. Eu tenho esse carro. O que é isso? Hã? Nossa senhora. Eu tenho esse carro. Graças a Deus, pai. Não conheço esse carro. É elétrico, né? Não, né? O carro é esse? Ah, não. Eu não tenho, não. É aquele único que parece com um Creed, mano. Eu já tenho 20 milha pra comprar. 2022? Ah, eu sei que carro é. É aquele carro elétrico. Não, eu não tenho, não. Não tem? Eu tenho 2020. Eu falei errado. Já tenho 2020 e 2021. 2022 eu não tenho. Caceta, mano. Eu tô quase comprando esse carro de quebra, olha. Você passa pra mim? Ladrão. Ah, eu não tenho, né? Tem que passar. Eu vou dar um... Dá pra comprar esse carro, ô Fred, no concessionário? Dá não, né? Não, não, não. Não, não. Eu vou pagar 20 milhão no copo arrancador, não. Vai ficar pra lá esse carro. Tá doido? Eu sei que tem muito pobre fudido. Não fala palavrão, Marcinho. Vou rodar pra tu de novo. Não tem problema, não. A regra que quem faz é eu. Ah, moleque. Pede pra parar, ô Simba. Aqui é democracia. É, aqui é democracia. Queimando sou eu. Pede pra parar. Para. Vamos ver. Não, se tiver parado no mesmo, eu vou endoidar, viado. Sério. Parou no mesmo, viado. É um destino, é um destino. Não, um debaixo. Um debaixo. Pega ou passa? Se parou no mesmo, eu passo, né? Não tem... Não. Eu baixei um. Pega ou passa? Pega. Ford Fiesta ST, 2014. Ih. Beleza? Falou? Foi boa. Foi boa. Quem que é agora? Seven Seven. Ah, moleque. Sabia que tem um posto chamado Seven Seven? Lá que você pediu pra eu parar. Sabia, sabia. Pede pra parar, menino? Eu não quero. Daí, foi até o último. Agora já era. Foi até o último. Vai ficar com o último. Vai ficar com o último. Vai ficar com o último. É o 92, tá? 92. E eu vou ali? É mais do Bial, não. Agora é meu. É. Fúrios. Eu? Você tá ligado que você tá na minha mão, né? Eu tenho. Então, já fala logo. Você pega ou você passa? Eu pego. Você pega? Ah, que delícia. Adoro. Adoro. Olha, você vai com coisa boa? Manda. Ciroco R, do 2011. Ciroco R, do 2011. Opa, bom. Bom. Ah. Tu não mandou o carro pra mim ainda, não, pô. Mandei, não? Não, eu passei o carro pro Top 10, mas não... Uai. Não tirei o carro pra tu? Não, não tirou. Qual que era o do Top 10? Foi o Golf, né? Era o Golf. O seu é o Alfa Romeo. Aquele Alfa Romeo menorzinho, sabe? Eu não me lembro. Ó, fudeu. Agora não bastou. É de um e ele tem outro. Não, aquele menorzinho. Alfa Romeo menorzinho. Tem o que é o tração dianteira. É, o tração dianteira. É esse mesmo, Vitor. Passa pra ele, fazendo um favor. Alfa Romeo? É. O que é que o Fúrios pegou? O Sirocco R 2011. Eu vou ter que pegar, né? Porque não tem como. Ai, que delícia. Olha, eu vou de prelúdio. Gente, eu vou tunar meu prelúdio aqui e a gente já volta, beleza? Galera, eu fui desafiado aqui. Ó, que isso. Ó, vamos lá. Biel e Duque. Vamos lá. Não é, não. Porque eu falei assim, que eu trabalhei tanto na tunagem desse carro. Aí o cara falou assim, aí vai lá e perde primeiro. Eu falei, então vai eu e o tu, então, pra ver o que que pega. Se eu perder pro meu, eu perdi pra tunar, não é, não? Você tá com que carro, Top Term? Ah, você tá de Corfe. É, tô lascado. Ah, vamos ver o que que dá. Não sei, né? Também. Eu sou meio apesadão. Vamos lá. Preparados? Biel e Duque valendo vaga na semifinal. Um, dois, três. Ó a Santaneira. Ai, já... Ó, velho, o Biel fez a mesma config que eu, viado. O Biel fez a mesma config, mas ele vai aguentar, não. Ó, o GORF. Quase que o GORF passa. Faltou a minxaria de um rim, viado, olha. Ó, Biel, tá morta essa parada aí, céu. Se o Biel apertar start aí, gente, pô, banir, viu? Se o Biel apertar start, pô, banir, viu? Eu deixo. Ah, Rokag, fica, 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 eu fico olhando ele aí. Porque ele errou a mão no final ali, ele errou a mão. Vai, tá. Vamos lá. Cadê o Biel, viado? Biel? Não, então... Então, Biel, Biel. Tá com a pintura aqui, pô. Aham. Valendo vaga na semifinal. Rokag e Oklaí. Um, dois, três. Ah, já coração lavar o Fiestinha, magricela. Olha o Fiestinha, rapaz. Aham, rapaz, toma ali. Ele tá indo, hein? Mas o Akura passou. A Akura passou e foi ele se embora. É VTEC, né, mano? É VTEC. Furious Game versus Gui. Temos o Gui de Megane RS, meu. E o Furious Game de Sirocco R, meu. Vamos lá. Um, dois, três. Ah, já coração. Ó. Rapaz, o Sirocinho. Veio. Dando pau no Megane. Ixi, o Megane não busca. Caramba, tá pareado isso daqui, hein? Tá pareado. Ganhou, ganhou. Agora é eu e o Top Term. Top Term já pensou eu passar vergonha, Top Term. Ô, eu fiz tão bonitinho esse carro, o Top Term. Ah, acontece às vezes, né? Acontece, né? Mas ele falou, ou seja, eu trabalhei tanto em cima dele, mano. Vai que lá, né? Conta aí, Hokage. Um, dois, três, três. Ih, rapaz, eu queria reduzir peso, mano. Mas eu achei que ia dar certo, viado. Trabalhei tanto nesse carro pra nada. Carro pesado, tá bom. Aqui, você já ganhou, mas vamos de novo aqui. Vamos de novo, só pra validar. Bora lá, conta aí, conta aí. Bora lá. Um, dois, três. Ó, agora o Top Term largou melhor. Eu acho que o erro foi meu, viado. Eu acho que o erro foi meu, hã? Foi. É porque você largou muito bem agora. É porque eu não escutei, viado. Eu não escutei do nada. Você falou três, eu saí. Mas tá valendo. Não, então você largou fofo. Eu larguei fofo, pois é. Poxa, eu sabia que o setup tava bom. Por isso que eu falei, velho, não tem base, não. Eu trabalhei em cima do setup, cabuloso, velho. Cadê o Biel, rapaziada? É, cadê o Biel? Cadê o Biel? Véi, o Biel vai ser desclassificado. Eu tô doido de querer desclassificar um, viado. Cadê o Biel? E eu tô sem passar, hein? Hã? Cadê o Biel, mano? Quero ver o Biel apertando start aí, não, gente. Papo 10. Vamos lá. L King versus 7. Um, dois, três. Aja, coração. O meu drone tá passando os dois. Ó. Rapaz, o Cleozinho ali se fez, hein? O Cleozinho ali se fez. É, 7 tá na 7. Poxa, mano, eu dei mole de ter arrancado errado. Ô, quando eu... Ô, Rokagi, quando eu pedi você pra contar, você conta. O furo está muito baixinho pra mim. Porra, sacanagem. Não, tô bolado, velho. Tô bolado, mano. Eu comprei todo um monte de carro, velho. Mano, trabalhei tanto no carro, velho, direitinho no carro. Pera aí, pera aí, Rokagi. Ô, Top 10, vem cá de novo, rapidão. Só... Porque assim, tá empatado. Tá empatado, tá ligado? Vou desistir. É, ganha, né? A democracia é assim, né? Hã? A democracia é assim, né? É. Democracia, vai lá. Um, dois, três. É, mano. É, não ganha não, mano. Eu não sei que merda que eu fiz, jato. Um cão de distância, mas na hora que tava valendo, não fui eu que contei, tá? Foi quem que contou? Vai brigar, acabou. Mano, do nada eu escutei um três, velho. Não tinha pra onde correr. Hã? Poxa! Fiquei bolado, velho. Serão. Pô. Mano, preparei o carro pra final, viado, aqui. Pô. Fiquei triste, fiquei triste. Mas tá bom. Gente, vocês tão vendo. Vocês tão vendo que a culpa foi minha. Não foi do carro. Mas vamos lá. Hokage versus quem? Biel. Vem, Biel. Puxa, fãzinho. Cadê o Biel que sumiu com o Santana, velho, e manco dele? Bora aí, calma aí. Calma aí. Calma aí. Valendo vaga na final, hein? Um, dois, três. Ai, de coração. Ixi, o Paganizondo ali foi embora. Olha a cura. Olha a cura, velho, do Hokage. Vamos embora. Me tem que não, pô. Me tem que comer, não. É. Me tem que comer, né? Santana foi de vez. Quem é agora? É o... Quem ganhou aí? Quem ganhou, gente? O Seven. Eu ganhei. Top Term. Top Term. Ó, Furios. Vão na repescagem, mas eu quer ir na repescagem, mas eu? Não, eu ganhei, pô. Então, hein? Mas olha só pra você ver. Você tá aqui na semifinal, certo? Ah. Ó, você tá na semifinal. Eu fui desclassificado, mas eu ganhei duas vezes no carro. Então, sim. Ó, presta atenção, não. Presta atenção, presta atenção, bebolado. Presta atenção. Democracia. Democracia, democracia. Ó lá, tem o Seven, ia ser um de três. Tá ligado? Aí pode ser dois de dois. Entendeu? Mas tu mais com essa? Hã? Não, porque aí é de três, mano. E o de três ia classificar um. Vixe, por que o Top Term caiu? Acabou o Top Term. Não, não, não. Calma aí. É, ué. Calma aí. Não, ué. Aí ele desclassificou, pô. Ele caiu, ué. Eu acho que eu represento que ele tinha que ir, viu? Que sou eu. Que tô de gozo. Uai, ganha de mim, então. Vem cá. Vamos lá. Ganha de mim, cê vai. Demorou? Tem a porta das portas no final. É. O cara dele quase me buscou no final. Vamos lá, se você ganhar, cê vai. Beleza? Conta aí, rocagem. Um, dois, três. Amado, meu prelúdio tá andando, rapaz. Meu prelúdio tá andando, eu tô falando que tá andando. Pronto, agora eu tô no final ganho de dois golfe, tá bom? É, tá bom. Ele entrou no comboio. Voltei, 4. Poxa. Nós tavam desclassificando, eu sei já, ué. É quem? É o Top Term, o Furious e o Seven, não é isso? Vai lá. O campeão eu pego. Uma besta enjaulada! Não, eu já perdi, gente. Eu já perdi, só tamo no rolê mesmo. Não sei nem o que fazer. Conta. Um, dois, três. Eu acho que o FW vai ganhar. Vai, Pio. Passa aí, Skrill. Vai, Pio. Eita, eita. Aí, aí, agora você me fala se eu não era campeão dessa busanha. Ah, me erra. Me erra, mano. Eu tô é puto. Top Term. Top Term. Tomou duas bengas. Porra. Tô chateado, mano. Eu vou dar rage nessa caceta aqui, velho. Serão. Vai lá, final. Hokage e Top Term. É, Top Term. Você chegou muito bem até aqui, muito ferozmente. Mas tchau. Mas tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hokage, se você ganhar, eu quero um X1, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hokage, campeão. Tchau, tchau. Hokage, você é campeão, mas pra mim, você sabe quem era o campeão aqui, né? Era você, a democracia manda muito, a democracia manda muito. A democracia manda muito. Não, mas era ou não era? Tô mentindo. Eu dei. É. O Hokage é o campeão. Vem cá, Hokage. Deixa eu só fazer um teste. Vem cá, Hokage. Só fazer um teste, só fazer um teste, vai. Eu sabia, mano. Ô, 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 top, agora concorda comigo, top. Foi o top que... O seu carro tá melhor, o seu carro tá melhor. Não tá, mano. Mas, infelizmente, eu fiz abobrinha. Olha lá. Conta alta aí alguém, pelo amor de Deus. Um, dois, três. Pera, queimei, queimei, queimei. Aí, ó, top termina aí, ó. É porque, gente, vou ter que falar um, vai. É, seven, vai. Fala, seven. Um, dois, três. Mano, eu fico longe, velho. Eu fico longe do seu. Mas tá, fazendo o quê? Hokage campeão, rapaziada. E, né, é aquilo. Não adianta ser só o carro. Se emocionei, me emocionei. Fiquei sem mesmo. Fazer o quê? É a vida. Tamo junto. Parabéns, Hokage. Parabéns, top term, por ter ganhado de mim. Entrou na ideia e ganhou. E é nóis. Valeu, rapaziada. Fui.